Joga o dedinho pra cima, galera! O bicho é meu! Chega a bolsinha, vem a rapaz, com a mão na cabeça, outra atrás, se acorde o porvão do bichirico, bate na toma da mão e vai. Dá uma quebradinha, só uma quebradinha, dá uma quebradinha, só uma quebradinha, dá uma quebradinha, só uma quebradinha, dá uma quebradinha, dá uma quebradinha, dá uma quebradinha, dá uma quebradinha, aí galerinha, é duvide rua, se ligue na ideia, mas tem uma loucura só eu e você. Você é eu, e o pisse é meu Ele é você, você é eu E o pisse é meu, é o meu Chega a mãozinha, pega a rapaz Com a mão na cabeça, põe pra trás Sacode o covão, piscirico Bate na palma da mão e faz Eu disse, tá uma quebradinha Vou dar uma quebradinha Tá uma quebradinha Vou dar uma quebradinha Só uma quebradinha Só uma quebradinha Isso é bom, hein? Vou dar uma quebradinha Vou dar uma quebradinha Vambora quebrar Chegou a quebradinha do piscirico Vou dar uma quebradinha Só uma quebradinha Quebrou O dedinho pra cima, vai, vai, vai Vai, vai, vai Esse é pra galera do Pocó Eu vou dar uma quebradinha Quebradinha, vem, 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 vem Se vai Vai, 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 vai Vambora Io galera do povo de rua Sem gente na ideia Cê uma loucura Só eu é você Você é o pisse é meu Só eu é você Você é o pisse é meu Chega a mãozinha, pega a rapaz Com a mão na cabeça, põe pra trás Sacode o covão Piscirico Bate na palma da mão E vai, 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 vai É o meu Na quebradinha A quebradinha, chegou a quebradinha, então na quebradinha vai negar, vai negar, vai negar. Opa! Veja boa! Veja o piscirinho! Você é uma quebradinha, eu vou embora a quebradinha, chegou a quebradinha do piscirinho! Como você sabe, eu vou embora a quebradinha, eu vou embora a quebradinha, eu vou embora a quebradinha. O que é isso?